O segredo está no treinamento, você tem que treinar apropriadamente para aquilo que você come, entendeu? Se você não fizer um treino de hipertrofia adequado, essa comida vai virar gordura, entendeu? Giga, foi engraçado uma vez o seguinte, o Giga fez uma gravação onde ele comeu uma caixa de Nescau Ball com um litro de leite. Uma caixa de Nescau Ball com um litro de leite e não sei quantos scoop de whey. Legal. Aí chega eu e o Giga para treinar, para gravar. Chegamos na academia, veio um cara e falou assim, Renato, o Giga vai estar aí? Ele vai. Pô, cara, preciso falar com ele. Falei, tá bom. Ele chegou para o Giga e falou, Giga, preciso de uma ajuda sua. Como você consegue comer uma caixa de Nescau Ball com leite e iogurte? Eu estou passando mal, é a terceira dieta consecutiva que eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Pessoal, uma dica, não é comendo como o Fábio Giga que você vai ficar do tamanho do Fábio Giga, entendeu? Existem alguns fatores chamados genética e tempo de treino que vai fazer. Não é comendo demais. Conta a história do macarrão e do frango do Stronda. Ali aquele foi pior, velho. Primeiro vídeo que o Stronda me chamou para fazer com ele na Fábrica de Monstros, logo que eu comecei, ele falou, Giga, vou te fazer uma pergunta, você vai falar que você come um pacote de macarrão e um quilo de frango por refeição. Eu falei, beleza. Giga, o que você come? Ele falou, eu como um pacote de macarrão e um quilo de frango por refeição. Beleza, o vídeo foi para o ar, mano, onde eu ia, os caras vinham a feira, essas coisas. Mano, tem que comer lá um pacote de macarrão com um quilo de frango na refeição. Mano, eu não consigo, velho. Como que você faz? Léo, filha da mãe. É, pô, velho. Bom, Renato, a saga desse vídeo do Nescau, todo vídeo que a gente ia gravar com o Giga, tinha uma saga. Tinha. Esse do Nescau foi para achar um pote que cabia tudo. A gente rodou ali as lojas lá e pegava as travessas e falava, não, essa aqui acho que é pequena, essa não vai dar. Não, essa é muito grande. Aí achamos, numa lojinha que vende utensílios lá perto. Aí depois a gente foi pegar o Nescau Mall, lá no China, que era na rua que ele morava lá. Esse cara começa a dançar com o China, no meio da loja, Renato. Do nada, do nada. Ele se liga, coloca aquela música lá, China. E ele e o cara, o China, da loja mesmo, começam a dançar e começam a dançar e do nada. Do nada, do nada, Renato. O China é parceiro. Cara, é muito engraçado. Ele tem um mercadinho, eu mudei agora, mas onde eu morava tem um mercadinho e o cara é chinês mesmo, o cara não fala português, ele é chinês. Não fala. O cara montou um mercado com a família, acho que é ele, a mulher dele, irmão, eles não falam uma palavra em português e tem um mercado. Não, é coisa de dúvida. Cara, é uma coisa muito louca, muito louca. E o cara é muito alto astral. Você chega lá, ele coloca umas músicas chinesas, uns hits chinês, e você entra lá e ele tá dançando, tipo chinesinho assim, ó. Tá lá pisando. Vai ser muito engraçado, cara. Cara, você entra lá e ele fala, amigo, amigo. Mano, não tem como você entrar na onda do cara. O cara é muito engraçado. Aí ele chega pra você e começa a dançar na sua frente, assim, ó. E aí você fala, mano, como esses caras são empreendedores. O cara vem lá da China, não fala uma palavra em português e monta um supermercado, um mercado e o negócio bomba o mercadinho do cara. Não, sem falar uma palavra. Sem falar uma palavra. Aí você fala, como é que ele compra mercadoria? Como ele compra mercadoria? Como é que ele atende um cliente? Como é que ele fala? Cara, impressionante como os chineses são rápidos pra empreender, né? Pra fazer dinheiro, né? Absurdo. Imagina, você saindo aqui pra China sem falar chinês e você abre um negócio lá, tipo, surreal, cara. Surreal, velho. Surreal. Mas é muito engraçado, cara, o China é muito engraçado, velho. Agora subiu, velho. Esse vídeo do Nescao Bom foi bom? Porque o Giga vai lembrar. Eu liguei pro Giga, né? Naquela saga que nós estávamos de dar aquele hype forte no Giga. Falei, Giga, é o seguinte, um gigante como você, existe muitos mitos na alimentação. E nós precisamos mostrar pra galera que um gigante come bastante de verdade. Preciso de um alimento que defina você. Aí eu cheguei pra você e falei assim, o que você acha da None? Você, não, mano, da None não. Você falou da None ainda. Da None. Ele falou, não, da None não, cara. Da None não, não. Da None não, não. Vai dar muita piada, esse negócio de da None não tá com nada, tudo e tal. Falei, tá bom, Giga, tá bom. Da None não. Aí eu falei, vamos pensar. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, e Sucrilhos? Aí eu disse, ah, Sucrilhos? Aí ele falou, já sei, Renato, eu gosto de Nescao Bom. Nescao Bom eu gosto. Vamos Nescao Bom. Vamos Nescao Bom. Mano, tá bom. Aí eu falei, aí eu fui lá, passei o roteiro pro Maurício, passei o roteiro pro Giga, tudo e tal, foram gravar. Quando eu vi, mano, ele pegou uma caixa de Nescao Bom, velho. Derrubou numa travessa desse tamanho, com um litro de leite. E iogurte e tudo. Eu falei, ferrou. Amanhã a molecada inteira comendo uma caixa de Nescao Bom, velho. Renato, eu ia fazer presença vídeo pra galera me levar de presente caixa de Nescao Bom, cara. Mano, era muito louco. Toda presença, alguém levava uma caixa de Nescao Bom pra mim, embolhava no papel de presente. Ai, que engraçado, mano. Mano, foi muito bom, muito bom. Muito engraçado. Todo vídeo era isso, cara. Todo vídeo era resenha. Todo vídeo era resenha. Não tem como, cara. A do... Você comprando a camisa no shopping com a Ju ficou muito bom. Ficou muito, muito bom. Todos os vídeos, cara. Todos. O da praia. O da praia. Meu Deus do céu. Vocês jogando... Mano, vocês jogaram... Jogando futebol. Futebol, velho. Ruim, velho. Ruim, ruim. Eu, você e o camis que o parça. Mano, mas era muito ruim. Ruim, velho. Ruim, ruim, ruim. Você fazendo um montinho de areia com a mão assim. Pra sacar a bola. Os caras... É, eu vendo ele fazer um montinho com a mão ali, já vi que ele sabe jogar no mal. Falou, ele falou isso mesmo. E o pior é que a gente ganhou. Ganhamos, cara. Ganhamos dos caras. Os caras jogavam futebol e a gente ganhou deles. Ganhou deles. Cara, foi muita resenha esse vídeo, cara. E é legal porque ali tudo tinha uma mensagem. Tinha. A mensagem que nós deixamos naquele vídeo que tem 8,3 milhões... 8,6 milhões era o seguinte, que não importa a atividade, faça uma atividade física. Pratique um esporte, é. Pratique um esporte. Tanto é que nesse vídeo, um menino desceu do prédio, lembra? Chorando. Chorando. Chorando, cara. O moleque chorando mesmo, mas correr assim, ó. Vem falar com a gente. Foi muito, cara. Uma coisa impressionante. Foi muito, cara.